Tony Teixeira é o novo presidente da Federação Cabo Verdeira de Andebol, o antigo treinador do ABC, sucede assim Nelson Martins, que esteve nos últimos quatro anos no comando da Federação. Uma tomada de posse virtual porque a pandemia obrigou-nos a este tipo de regras sanitárias, impossibilitando o novo presidente da Federação de Andebol de estar presente. Tony Teixeira agradeceu o trabalho de Nelson Martins nestes quatro anos à frente da Federação, com o feito histórico de ter levado Cabo Verde ao seu primeiro Mundial de Andebol, independentemente do nosso afastamento por causa da Covid. Um apuramento conseguido com sacrifício e empenho, e que reflete que o Andebol Nacional está a evoluir. Um trabalho que Teixeira também se envolveu e que na hora de agradecer ao seu antecessor foi tomado pela emoção. E eu sei que o Nelson foi incansável para conseguir um feito único no desporto de Cabo Verdeira. O nome dele vai ficar, quer dizer ou não, na história do desporto do país, como sendo o primeiro presidente que levou uma modalidade desportiva a um campeonato do mundo. Nelson, obrigado por tudo, pelo esforço que fizeste e tens feito. A situação agora é um bocadinho... Pronto, tu sabes o que eu estou a falar, Nelson, ok? Mas dizer que vamos continuar o trabalho, vamos continuar o trabalho com a tua ajuda, com o teu envolvimento, porque desde o início dessa caminhada estivesse sempre junto connosco e continuas a estar. Elevar o patamar do Andebol Nacional e levar as nossas seleções às provas internacionais será a missão do novo presidente da Federação e a próxima grande prova internacional de Cabo Verde é o Campeonato Africano de Andebol Feminino. Não vai ser fácil, mas é um desafio que nós temos que agarrar com força, porque se quisermos receber o Campeonato da África de Andebol em 2024, teremos que obrigatoriamente participar nessa competição no mês de junho. Tony Teixeira é jornalista de profissão. Antes de abandonar a quadra como jogador, foi várias vezes campeão nacional, um sentimento que voltou a experimentar por sete vezes como treinador da equipa feminina do ABC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.